E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Paulo, bem-vindo ao meu canal. Galera, o vídeo de hoje nós vamos estar trazendo aí um peixe novo, um peixe místico. Antemão eles foram informados que ia ser lendário, mas em última hora lançaram foi um místico, um Fernando de Noronha. Eles mudaram também o formato da guerra do Khan. Agora ele ficou torneio de inverno dos clãs. Eles fizeram essa mudança aí, o formato aí também. E antes de nós começar o vídeo, galera, gostaria da ajuda de vocês. Galera, não sei se vocês perceberam, eu estou postando agora dois vídeos todo dia, de manhã, do Frish Crash. E a tarde eu estou postando de outro jogo. No caso, nesses últimos vídeos, foi do Buberge Mobile. Então galera, eu precisei da ajuda de vocês, porque parece que vocês não estão gostando muito desse outro jogo. Qual jogo vocês preferem mais, galera, que eu poste à noite? Se vocês têm algum jogo para indicar? Ou tem aquele asfalto, né? Que é de carro, que eu gosto muito de jogar também. Se vocês tiverem algum jogo aí, galera, para poder indicar, eu agradeço. E vocês se puderem deixar também no comentário aí também, qual jogo que vocês preferem. Eu agradeço aí com a ajuda de vocês, galera. Então, voltando agora aqui no vídeo, vamos iniciar aqui pelo torneio do clã. Ó, primeiro vem os pacotes, antigamente você não ganhava premiação. Somente lá no final, que você ganhava, quando terminava. Agora eles já estão dando, ó. Iscas, potencializadores, varas, potencializadores, isca, vara novamente. Embora que seja pouca aí, mas você ganhava só no final algumas, né? Mas, potencializadores, iscas e no final, pacote de 12 varas, pacote gigante. Galera, o que acontecia antes? Você não ganhava isso aqui. Agora, eu não sei, galera, se vai mudar pelo nível do clã. Se eles não vão fazer isso. Deixa aí no comentário se a sua premiação, qual o nível do seu clã. Hoje, nós somos diamante 1. Qual o nível do seu clã que está sendo essa mesma premiação? Então, deixa aí no comentário, galera. Vamos lá, ó. Melhor pontuação do peixe da raridade legendário. Capturado. Esse aqui está no mapa 2. Lago Gustaville. É que é no mapa 2. Aqui, ó. Esse aqui eu tenho uma boa pontuação dele. 3.744. Mas, eu preciso aí de potencializadores. Vença um duelo em qualquer pescaria. Duelo com um peixe da raridade raro. Vitória no duelo com dois peixes. Captura um peixe da raridade raro de 10 e 12 estrelas. Aqui, ele vai liberar amanhã. Aqui, ele vai liberar domingo. E o grande torneio aqui. Aqui é batalha. Ele vai liberar amanhã. E o último dia é a competição. Os prêmios também mudaram. Os prêmios aqui, ó. Vamos ver aqui os prêmios, ó. Aqui é a classificação... Unitária. No meu clã. Agora, ele já está com a pontuação aí... 8.000. Deixa eu ver. 8.000 aqui, ele já pegou. Ele está entre essas duas aqui ainda. E o do clã, galera. As premiações também mudaram, ó. Primeiro, segundo, terceiro lugar. E os demais colocações. São 100 clãs que ele está colocando aqui. Vamos aqui... Ah, do novo peixe, galera. Vamos ver aqui. Ó, imediatamente você já ganha a isca do novo peixe. Potencializador, se estou precisando. Novamente isca. Mais iscas. Aqui está vindo muita isca do peixe... Místico. Ó. Logo, logo você consegue deixar ele aí no... E de turbinado aí. Lendário. No final. Potencializadores. Você vai ganhar aqui um emojizinho. Da raia. Pacote de... A vara. De quatro estrelas. E o último. 2.000 isca. Que é padrão. Vara número 5. Potencializadores. Agora a gente devia mandar um... Um pacote gigante também, né, galera? Ia ajudar bastante. Bora ver os objetivos, ó. Melhore a isca. Obtenha a isca para o peixe da espécie Arraia. Potencializador. Pegue ela de 12 estrelas. Que é a melhor pontuação. Primeiro dia. Vitória no duelo. Fernandes Noronha. Com dois peixes. Três vitórias seguidas. Vitória com a raia. E aqui as espécies, né? Todas. Pontuação. Pegue um peixe raro. Que vale pelo menos... 7.150. Bora ver que é a melhor pontuação. Peixe raro. Essas pontuações não estão muito exageradas. Não tenho nenhum com essas pontuações. Só 7.000 aqui. 7.130. Então essas pontuações, galera. Estão bastante altas, viu? As pontuações estão bastante altas. Aqui capturam a espécie Arraia de 8, 9 e 11 estrelas. E a melhor pontuação dela. E o grande torneio. Precisa aí de muitos potencializadores para participar do grande torneio, galera. Bora ver aqui. Vai dar também vários... Arraia também, ó. 2. Potencializador. Que ele chegar pelo menos nesse último... Nesse aqui. Nesses 200 potencializadores. Esse aqui, ó. Que ele chegar pelo menos aqui. E... E aqui, galera. Bora ver que se tem alguma coisa que vale a pena. Esse aqui, ó. Você já vem com 8 dela. 3 reais. 3,69. Vem só uma dela. 14. Só 3. E aqui não vem mais nada dela. Não vem. Vem esse aqui, ó. Vem 3. Não vale a pena. Tem outro lá de 8. Agora eu comprar esse aqui. Ó. Tô com... Com saldo aí do... Do... Google Play. Vou selecionar aqui a forma de pagamento. Google Play. Agora aqui. Ó. Pago concluído. Show. Agora vamos lá doelar. Oi. Bastante isca aí agora. Deixa eu ver até onde nós conseguimos. Nível 3. Já. Ó. Tem um potencializadores aí. Já. Agora. Já dá pra nós fazer um estragozinho. Numa competição. Esse aqui a galera já pegou um de 13 mil já. Bora ver se nós temos uma vara aqui. Boa. Pra místico. 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 Vamos ver se nós pegamos aqui um... Esse aqui. Bora ver. Ó. Tem um 2 de místico. Boa. Tentar o papo nível 3. Pra ver se eu consigo... Tem uma mística aqui. Essa aqui não. E aí essa. Essa e essa. E se vem da raia. Vem do mero. Não. Não quero essa. E tem outra aqui de arraia aqui também. Místico aqui. Vamos pra essa. Então. Vou deixar essa aqui. Quando eu ganhar mais varas aí. Pra eu. Tentar o papo. Vamos pra esse papo aqui galera. Vamos lá. Na primeira batalha dela. Aqui. Três vitórias seguidas. Vamos ver se nós ganhamos mais isso. Que é pra upar ela. Vamos lá. O cara ainda tá escolhendo lá. Galera. A pessoa que não tiver o... Esse mapa aqui. Ele... O evento tá acontecendo no... Havaí viu. Mapa 12 agora. Havaí tá. Pra quem não tem o Fernando de Noronha. Nove estrelas. Vamos ver se nós pegamos um de... Já pega um de onze. Olha. Boa pontuação. Ela se foi um de onze. Dez estrelas. Quero o de onze. Acabou o potencializador do sonar. Vou diminuir aqui os potencializadores. Vou dar esse aqui. Se eu consigo pegar o maior que ele. Fazer vitória. Consegui pegar os dois. Maiores. Bora ver se o cara vai desistir. O cara esperou até o último segundo. Galera. Aí o cara. Vitória. Vamos pegar aqui os primeiros. Sonar que é bom em nada. Já pegamos logo dois. Já de uma vez só. Três. Falta só quatro. Galera. Já dá pra upar um peixe aí já. Deixa eu pegar aqui e resgatar aqui. Vê se vem algum peixe bom aí. Vamos ver aqui o pacote do clã galera. É só dez. Hoje. Deixa eu ajudar aqui. Pronto. Eu completei meus. Meus quinze. Então agora deixa pro restante do clã. Tô em segundo galera aqui ó. O cara pegou de. De ao de onze estrelas. Treze mil. Trezentos. Bora ver aqui ó. As premiações. Só o da sorte né. Que interessa. Olha. Pegar esse aqui ó. Pegar esse de cinco aqui galera. Já. Já up ele pro nível quatro. E já fica mais fácil. Eu. Consegui o de. Onze estrelas. Bora tentar aqui logo. O cara já pegou esse aqui. Bora tentar logo. Pegar logo. O de onze. O de onze estrelas ó. Por isso que aquelas pontuações galera. Tá muito alta. As pontuações lá. O cara bota aí um de sete mil e pouco. Muito difícil você vir com um de sete mil. Dez mil. Nove. Nível nove. Vamos ver qual foi aqui. Travou. Bora ver. Bora. Bora. Não sei. Mas que eu não gosto de jogar de manhãzinha galera. Os manhãzinhos trava muito. Esse jogo. Bora ver. Se vai voltar. Aí voltou galera. Aí pegamos aí um de. Mil. Dez. Onze mil. O cara aí tá. Também tem ele ó. Provavelmente o cara comprou também um pacote ó. Também o cara não tem o sonar. Estão competindo aí pau a pau ó. Mas não sabe se o cara tem uma varazinha boa né. Agora espera aí acabar. Foi. Ganhamos. Com dois. Dois vitórias. Dois peixes. Regra um nada. Então tornei. Ó. Começou a guerra do clã também galera. Isso agora. Já tô começando a pontuar aqui já ó. Começou a guerra do clã também ó. Estamos primeiro. Por enquanto né. Vitão duela em qualquer pesqueiro. Realidade raro. Cinco vitórias seguidas. Oito e dez. E na competição ficar em primeiro. Estou em terceiro já ó. Vamos continuar aqui duelando. Pra ver se eu consigo pegar esse próximo aqui né. Eu preciso pegar de dez estrelas. Pra fazer uma pontuaçãozinha melhor. E eu vou pra competição galera. Só quando eu tiver com sonar. Quando eu tiver com sonar. Que eu vou pra. Pro grande torneio. O lendário já dá pra eu poupar pro nível. Nível. Três. Dois. Dois é três lá. O que é três? Dez mil. Então eu pego de dez estrelas. Não é de dez. Acho que ela já desistiu aí. Acho que ele não tem. Essa raia. Pegamos já um de onze. Vou tentar pegar mais de onze. Porque. Lá ele pedia né. Na guerra do clã lá. Guerra não. É vento do clã. Pedia cinco de onze estrelas. Vamos ver se o cara vai desistir. Ou ele vai. Esperar o tempo aí acabar. Acho que ele vai esperar o tempo acabar. Ao desistir. Já tô. Tô descendo lá. Tô em quatro galera. Três vitórias seguidas já. Deixa eu ver o que é que eu faço pra ganhar mais pontos galera. Porque só essas pontuações aqui não vai ser suficiente. Tem que ir pro grande torneio. É o jeito. Tentar a pontuação lá. Volto sem sonar. Aí fica muito ruim. Vou tentar logo ganhar logo esses aqui logo. Acho que acredito que dê tempo ainda. Pra ganhar logo. Pegar logo o Dio. Pegar logo as vitórias. E depois eu somo lá. E aí. Umas estrelas. O cara pegou e fraquinho. Umas estrelas também. Agora só espera aí. Acabar aí o. Duelo. O cara acabou desistindo aí. Falta meia hora ainda. Pra eu completar. Pra eu conseguir. As iscas. Ainda fazer logo essas vitórias. Todas as vitórias logo desses peixes. E aí. Nossa cara. Não bem que eles estão vindo com. Com os peixes que eu quero. Pra ser mais rápida. Aí o. As vitórias. Já peguei o algum. De 11 de novo. Tomara que esse aqui também seja de 11. Bora ver se é de 11. Também tinha 11 já. Bom galera. Agora é só esperar. Acabar aí. Duelo. Já estão fechando um minuto. Bora ver se ele vai desistir. Ou vai desistir só. Quando. Terminar tudo. Bora ver. Se ele for desistir agora. Se não. Vai ter que. Ele vai esperar. Até o último segundo. É galera. O cara. Ele vai esperar mesmo. Viu. 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 E aí no caso ele esperou mesmo nem nem pescou mais e nem existiu Olá E aí vamos lá é só subindo as pontuações Bora ver ó foto só mais um peixe aqui e depois vou ter que pegar tentar essa já que eu tô sem sonar não e essas pontuações não consigo não E aí e bora para esse peixe aqui para ver o nível 9 e vai ganhar alguma coisa aqui ó o bônus é dele tem que eu não tenho pelas palpar esse peixe né palpar a vara Aumentar o a sorte dá para aumentar e a pontuação dele também dá para aumentar o que tal 2.6 dá para aumentar aí para uns três a vara aqui e se como eu não tô com o cara pegou aí ó ela tá com bons dias do peixe bora tentar bailar aqui o cara pegou em de de 7.000 nós conseguimos comentar um pouquinho a diferença e vamos aqui tentar aumentar eu tô quase empatado com ele ó eu consegui e agora vem aqui quer que eu consigo era não vai quebrar minha sequência de vitória não queria quebrar não e aí ganhou dele galera pega mãe de 7.000 quase não pegava de 7.150 que era a pontuação exigida lá né e aí pegou uma de 7.151 galera se eu pegasse essa pontuação ganhava mais mil pontinho e pelo menos fizemos a vitória e não perdemos a sequência né deixa eu ver aqui não perdemos aqui a sequência de vitórias já era botar com a sequência de 5 vitórias não as 5 vitórias já consegui aqui nós estamos indo para oitava 8 e 10 vamos tentar aqui tudinho e aí e aí vamos aí pegar o peixe que tomara travou o jogo reiniciou o jogo aí não gosto de jogar de manhã galaca disso ó vamos esperar aí ó voltamos ganhando aí vamos ver aqui ó os pontos da vitória vamos lá bem que veio o peixe que eu queria galera vamos ver se nós pegamos ele de 7.150 eu tenho 7 pérolas aí fico na dúvida se eu aumento a potência da vara dele ou eu vou atrás de bônus de licença dele bora tentar novamente bora tentar novamente e aí galera parece que não tá querendo vinho de 11 estrelas não viu o cara já desistiu ele galera vou tentar fazer os objetivos aqui todinho aí eu volto com vocês e aí galera voltando aí no vídeo ó no último duelo galera consegui um peixe de 11 estrelas 14.411 show de bola estamos em primeiro mas nós não vamos desistir qualquer momento aí ainda faltando aí 10 minutos pode passar de nós eu vou tentar duelar novamente e pegar o maior porque é com esse de 12 de 11 estrelas eu consegui aquele pacote lá esse aqui ó então consegui upar ele para um nível nível 4 galera nível 4 facilmente eu consigo pegar o de 11 estrelas e aqui na guerra do cão galera consegui aí fazer quase todos objetivos ó quase todos consegui 10 vitórias seguidas consegui 10 vitórias seguidas show de bola pontuação bastante alta aí estão primeiro no clã em primeiro lá e aqui galera que eu não consegui fazer não consegui licença dele consegui só esses dois aqui duelo consegui quase todas ó faltando só isso aqui e pontuação que é muito alto é muito alto galera aí eu não consigo não mas aqui capturar a raio de 8 9 e 10 estrelas conseguiu e a pontuação e eu vou tentar ganhar sonar para eu fazer a competição desse aqui do grande torneio porque galera sem sonar não dá certo galera é só para gastar corações aqui eu consegui aqui ó aqui eu consegui aqui ó esses aqui faltando somente melhor pontuação que daqui a pouco eu vou fazer quando tiver o sonar aí eu vou tentar fazer essa essa aqui e é isso aí galera vídeo vai ficando aqui muito obrigado quem assistiu até aqui até a próxima valeu e aí e aí